A RUBO E MOSTRAÇÃO 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 E atenção, atenção Prestem atenção ao que vamos dizer Nós somos um grupo de esterminho De apegações E toda sorte que você Possa conceber Vindo até vocês pra pedir Qualquer quantia que se possa fornecer Eu garanto que seus filhos agradecem por crescer Sem ter que conviver Com lixos e mexer Preços pra ver Tá faltando sobre inglês O estoque de estitor não chega ao fim do mês Não tô pedindo aqui futuro pra você A gente quer limpar o mundo de uma vez E amigão, amigão Baixa essa arma que é melhor pra você Nós somos um grupo desprevível de ameações E não viemos profeter Viremos receber Sem medo de pedir pra vocês Qualquer quantia que se possa fornecer Eu garanto que seus filhos agradecem por crescer Sem ter que conviver Com discípulos de Tchê em lutas como alguém Tá faltando sobre inglês O estoque de estitor não chega ao fim do mês Não tô pedindo aqui futuro pra vocês A gente quer limpar o mundo de uma vez Tá faltando sobre inglês O estoque de estitor não chega ao fim do período Tô pedindo aqui futuro pra vocês 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 E de repente eu pensei que o puto é forte pela seu amor Defender dos bens que eu comprei Pra sua prestação Fingi que é teu meu coração Deixe eu morrer por nós Mas não Eu mato o ladrão Você agora tem Devoção Abri um abendor de chão Que nem sei perder Sem te meter a morte Tranca a porta Que eu já ouvi barulho lá fora Pode ser que queiram roubar A minha conta nova Não te violentar Mas isso nem importa Vem a cara desse mundo Você só deve olhar E de repente eu pensei que o puto é forte pela seu amor Deixe eu morrer Defender dos bens que eu comprei Pra sua prestação Fingi que é teu meu coração Fingi que morrer por nós Mas não Eu mato o ladrão Você agora tem Devoção Abri um abendor de chão Que nem sei perder Sem te meter a morte Você agora tem Quando eu Perseguei 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 Quanto tempo eu devo perseguir o bem Devo perseguir alguém Outra vez, outra vez, outra vez Outra vez Valeu, galera! Obrigado, era isso que a gente tinha pra tocar pra vocês hoje